Salve, galera! Tudo beleza? Mil Raiden trazendo mais um vídeo e um vídeozinho curto aqui rápido pra vocês. Só pra informar hoje aí pra vocês, eu vou estar presente aqui no canal Coroas em Debate, que vai fazer um podcast, trocar uma ideia sobre games, sobre Flameware, sobre as plataformas Xbox, Playstation. Eu vou deixar o convite pra vocês colarem, se quiserem acompanhar ao vivo ali. A stream vai rolar agora 21h, às 9h da noite. Vou deixar esse vídeo programado aqui pra ser mandado umas 8 e meia por aí, eu não sei ainda. Quem estiver vendo esse vídeo, daqui a uns minutos já vai começar a stream, vou deixar o link do canal dos caras aí embaixo pra vocês acompanharem. E é esse o recado rápido, galera. Tamo junto! E só mais uma coisinha aqui também, referente ao Twitter, né? Eu tinha um Twitter antigo, o meu que tava parado, a minha conta antiga, eu criei o Twitter do canal aqui, Black & White Gamers. Tá aqui o meu perfil aqui, né? O principal mesmo. E o perfil do Black, caso vocês queiram seguir aí. Ou o perfil do canal mesmo, aqui, né? Esse. Que vocês estão vendo, né? O link eu vou deixar aí embaixo também. E tá aí o convite pra vocês, galera, acompanhar um podcast sobre games, né? Galera, firmeza, eu, Quinzeiro, o Felipe e o Georgian. Nessa stream tava o meu brother, Aquino, o Jihad Caxista do meu grupo, hein? Salve, Aquino! E é isso aí, galera. Videozinho rápido aí pra não ficar muito longo. E tamo junto e é nóis. Até depois. E aí